Gente, a Anaísa me contou uma coisa que eu fiquei passada, que eu não sabia, fiquei sabendo agora que ela me falou que se você colocar açúcar no pepino, fica com gosto de melancia. Fica. Será que é verdade mesmo isso? Sim, eu experimentei. Então bora testar pra ver se dá certo? Bora testar. Bora testar, gente. Eu vou falar aqui pra vocês, viu? Se vai ficar com gosto ou não. E não vai falar a verdade. Vai falar a verdade, né, Anaísa? Olha, eu já cortei aqui o pedaço de pepino e ela vai colocar aqui no açúcar pra mim provar. Coloca pouco, viu? Pouco açúcar. Eita, será que isso presta? Meu Deus. Mulher, confia, confia em mim. Então bora lá, né, provar. Não tem? Tem gosto mesmo de melancia. Fica com gosto de melancia, gente, mesmo. Hum, muito bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau.